E aí mais um vídeo do canal do Batorinha 071 aí ó, bora lá gente, vamos ver essas paisagens aí depois da chuva aí ó Olha aí gente ó, a estrada aqui ó, não é nada disso, mas tá aqui com a estrada aqui ó Tô olhando aí pra vocês verem aqui, vai pegar um pouquinho de vento aí, vai dar uma olhada pra vocês verem aí ó Top pra caramba aí mesmo É pessoal, o tempo tá bom de chuva hein, o tempo tá da hora Areia aqui é pregoso de jogar no chão, não tem muita prática andar no meio de areia com uma moto né A danada deu o outro, pega viu, eu tô achando que tá escapando a corrente E aí 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 E aí, pessoal, o tempo é bom para o segundo que está vindo lá, está tendo uma volta de mais ou menos 16 caídas aí, aqui é a estrada de barro de chão, estrada do outro oeste do carreador, outro oeste do estrada de vidro, outro oeste da rua, vou desligar a volta aqui para nós conseguirmos conversar melhor, Chico, aí nós estamos descendo aqui para a tal da maquininha, e tem bastante barro na estrada, viu? Bastão de barro aí, e vai chover, daqui a pouco está caindo água, Um ventinho de chuva Olha o tempão de chuva lá, pessoal, tempão bonito, e aqui é só cana, só cana que Deus manda para nós aí, para fazer algo para o povo, queimar aí nos carros, e a gente já é o queca na, na tal da carabinheira, um ventinho, e a chuva nem vem vindo. aí pessoal, cada vez o tempão de chuva chega mais perto aí, positivo, aí pessoal, tempão de chuva aí que eu estou saindo aqui de um asfalto aqui ó, seguindo aí vai direto para Guaporema, positivo, olha lá para vocês ver como é que a chuva está aí embaixo aí no fundo aí ó, está chovendo bastante, mas chovendo bastante mesmo, positivo aí ó, aí seguindo esse assalto aí para Rondon, E aí pessoal, peguei meu assalto aí, consegui tirar a cidade de Rondon aí, então vamos lá a gente, e aí pessoal, olha lá, não tem ponto espontarinho, ali o que é que espuma, A gente vai ter um monte de ar, e aí, olha aqui, tem que ser um monte de ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like de vocês. Aqui é a nova... A nova vila que está saindo aqui da cidade de Rondão. Positivo. Tchau, obrigado. Fui.